Vamos lá, o recado do telespectador. Seja bem-vindo, viu, Bebiano? É, já passou também o País por aí, né? A direção tá bombando aí. Boa tarde, Nico! Eu e meu sobrinho Gleidson estamos ligados no Balanço Geral. Abraço a todos. Hoje ele não falou galo doido, não, né? Porque o galo empatou. O sobrinho dele tá bem ligado mesmo no Balanço, hein? Aqui, ó. Sobrinho dele, o Gleidson, ó lá. Cochilou, meu diretor. Não, não aguenta, não. Bate dois pratãs e fica aqui escutando aqui. Lê, 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 ó. Cochila mesmo. Tem um amigo que ele acorda. Ampa, quando eu acordei já não tava você mais. Falei, você dormiu demais, ó. Dormiu duas horas. Valeu, Marcão! Olá, Nico, aqui é o Sebastião Gomes do Bairro Canaã, em Patinga. Manda um alô pra mim. Hoje estou fazendo, estou completando 7.2 anos de idade. Rapaz, parece não, tá inteira assim, hein? É, pai, você tá bem pior que ele, hein? Olha lá, ó. O papai tá inteirão, ó, pá. Sou muito fã de você e do BG. Sua audiência em Patinga é forte aí, ó. É forte, igreja. Balanço! Nossa, aí, aqui cê deixa, fi. Eu vou chegar aí no Canaã, eu tenho amigos aí, hein? É, alô, Adonias. Me abandonou, Adonias. Próxima. Diretor apertou o trem, ela tá cheando o ouvido da gente, né? O que que apertou aí? Oi, Nico, boa tarde. Somos o Daniel e o Rafael. Eu, o Daniel e o Nicolau, estamos fazendo, estou fazendo hoje 10 anos, estou muito feliz, completando 10 anos de vida em Viva o Surf! O outro tá lá, só no sapatinho, só na resenha. Parabéns aí, Daniel. Próxima. Boa tarde, Nico. Somos fãs do BG e de toda a equipe. Vocês são nota mil! O melhor jornal da hora do almoço. Falou, tá falado. Estamos juntos. Abraço. Valeu. Edinaldo. Próxima. Oi, boa tarde, Nico. Fala do bairro Jardim do Trevo. Jardim do Trevo, governador Valadares. Aqui, na 116 ali, ó. Gosto muito do seu jornal. Manda um abraço pra mim, a Vânia. Vânia, beijo pra você e viva o Trevo, querido! Meu editor-chefe mora aí, hein? Felipe Ribeiro. Filho do seu Lúcio. Da dona Sandra. Boa tarde, Nico. O seu programa é nota mil! Dá vontade de assistir toda hora. Ué! E por que você não assiste toda hora? Ah, só tem de 11h50 até 12h15, né? Dá pra ver no Facebook, ué! Depois você pega lá no Facebook, ô Genesi, e fica assistindo. Acabou? Aperta de novo. Eu faço isso. Eu fico assistindo, balança agora até 11h. Quem é ele? Ah, padrinho do Nicolas, ele aí? Pai dele. Boa tarde, Nico. Aqui é o Paulo do São Raimundo. Manda um abraço pra minha mãe, dona Geralda. Dona Geralda, um beijo pra ela. Tá no São Raimundo também, né, Paulo? Tamo junto. Próxima! Boa tarde, Nico. É muito bom assistir o melhor jornal da TV brasileira. Você falou, tá falado, Raquel. Parabéns pela sua equipe. Vocês são nota mil! Próxima! Raquel é o nome da minha irmã, né? Oi, Nico. Boa tarde. Sou o Felipe do Altinópolis. Manda um parabéns pro meu primo, Emmanuel. Ele está fazendo 10 anos hoje. É, Emmanuel aí, ó. É, Emmanuel. Significa Deus conosco. Parabéns, garoto. É o Felipe lá do Tinopão que te cumprimenta. Aí, ó. Boa tarde, Nico. Direto estou te vendo passando ali no bairro de Lutz. Quase parei pra cumprimentar esse homem que faz a gente sorrir. Você é contagiante com essa sua alegria. Gostaria que você mandasse um abraço pra minha filha, Raquel. Hoje, dia 3 do 7, ela está aniversariando. Ela é uma mulher guerreira, mãe desses pequenos. Enzo Elizabeth, juntamente com sua esposa, Felipe Flávio. Aqui, quem fala é Rosiane, a mãe dela. Minha filha, meu orgulho. Rosiane! Ei, Rosiane!